Para meu pai e minha mãe, eu e minha irmã. Meu pai, ele sempre ficou em casa cuidando de mim e da minha irmã, enquanto a minha mãe ia fazer trabalho braçal na rua. Nessa época, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade e a minha irmã 3. E mesmo nós duas sendo bem criança, meu pai tinha uma personalidade completamente nojenta. Ele ficava em casa, ele era preguiçoso, ele botava a gente para fazer todos os serviços domésticos, fazia comida em pouca quantidade. Eu e minha irmã praticamente passávamos fome sobre o cuidado dele. E ele achava isso engraçado, ele achava isso legal e a diversão dele era fazer mal para mim e para minha irmã. Até que meu pai ficava me colocando no colo dele. Ele pegou nas minhas partes íntimas, ele mostrou as partes íntimas dele para mim. Ele fazia eu e minha irmã pegar com as partes íntimas. E o pior de tudo isso, era porque ele ameaçava eu e ela de morte. E como nós éramos duas crianças que vivia sobre os cuidados deles, sabia que não tínhamos para onde correr, não tinha parente, não tinha família, não tinha ninguém, a gente sempre respeitou, por medo, o que ele mandava a gente fazer. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que gostava de ir para a igreja. E assim, eu odiava a igreja porque no meu ver, quando a minha mãe pregava sobre a igreja, era uma coisa que eu não vivia. Ai, Deus é amor, Deus é felicidade. E Deus não existe, porque eu não sou amada, porque eu não sou feliz. Então, que Deus é esse? E essa era a minha maior raiva de toda essa situação. Só que com o tempo, a igreja foi fazendo a minha mãe sair do relacionamento que ela vivia com o meu pai, porque ela sustentava o meu pai. Em casa, o meu pai brigava, agredia ela, agredia a gente. E todo mundo ali era infeliz. E ainda assim, eu não entendia como que a minha mãe conseguia gostar da igreja. Mas, foi a igreja que começou a dar forças para a minha mãe sair daquele relacionamento. Foi quando a minha mãe decidiu separar daquele monstro que eu tenho que chamar de pai, e pegou a minha irmã e mudou para outro lugar. A gente mudou para uma outra cidadezinha, interiorana, minha mãe continuou trabalhando, eu já estava crescendo. E com nove anos de idade, eu comecei a trabalhar de babá, para poder ajudar em casa, para não deixar faltar nada, nem para mim, e nem para minha irmãzinha. E a minha irmã, ela foi crescendo, eu já tinha seis, estava com nove, então ela estava com seis. E ela era uma criança muito infeliz, ela era uma criança muito depressiva, muito insegura, muito instável, muito chorona, não gostava de ninguém, o ciclo social dela era extremamente fechado. E eu também sofria. Mas quando eu fui conversar com a minha irmã, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, ela me explicou que tudo que o papai fazia com a gente na antiga casa, vinha na cabecinha dela, e que ela sofria muito, porque ela queria parar de pensar naquilo, e ela não conseguia parar. Então, ela o tempo inteiro, ela vivia assustada. No fim, eu mesma diagnostiquei a minha irmã com depressão. E eu percebi que a depressão dela estava acabando com a infância dela, porque o meu pai tinha feito isso com a gente. E automaticamente, eu também me tornei uma pessoa depressiva. Eu não sabia que eu era depressiva, até eu começar a entender o que era depressão. Só que nesse meio termo aí, eu comecei a ter muita dificuldade, sabe? Com me relacionar com as pessoas, eu dava trabalho na escola, e isso me fazia muito, muito, muito mal mesmo. E eu nunca tinha contado pra minha mãe o que tinha acontecido. E a minha mãe começou a obrigar eu e minha irmã ir pra igreja com ela. E a gente sempre bateu na mesma tecla, que Deus não existia, e esse era o maior motivo de briga dentro da nossa casa, porque a minha mãe não queria ouvir a gente falando aquilo, né? E foi quando a minha mãe começou a falar, ah, mas foi Deus que me tirou daquela casa, foi Deus que... Mas não entrava na minha cabeça, porque eu era criança, minha irmã também. Então, como a minha mãe me forçava a ir pra igreja, de pouco a pouco, eu comecei a ir, odiando sentar naquele lugar e ficar ouvindo o pastor falar, pessoas da igreja começaram a se aproximar de mim. E foi aí que eu comecei a conseguir ter algumas amizades. E essas amizades começaram a me mostrar, a me contar quem era Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo. E isso começou a entrar na minha cabecinha, de uma forma muito dificultosa, mas entrou. E aí veio a notícia de que o meu pai estava doente, à beira da morte, e que nós precisaríamos cuidar dele. E eu queria correr daquela situação. Falei, pronto, vou ficar com meu pai, meu pai vai fazer aquilo de novo. E foi quando eu comecei a expor o que estava acontecendo. E quando eu comecei a contar pra minha mãe, com muitas lágrimas nos olhos, com muito sofrimento, muita vergonha, porque eu tinha medo de ser culpada, eu tinha medo do que ele estava fazendo, eu também ser errada, tanto quanto ele, porque eu não sabia até que nível isso era errado ou não. eu nunca tive aula de educação sexual, minha mãe nunca conversou nem comigo, nem com a minha irmã. Então eu tinha medo. E quando eu realmente fiquei sabendo da notícia que eu ia ter que cuidar dele, que a gente ia ter que cuidar dele, eu fiquei desesperada. E o meu desespero trouxe desconforto para os meus colegas da igreja. E esse desconforto foi a necessidade, foi a base que eu precisava para realmente falar o que eu tinha passado. E quando eu comecei a pôr para fora, foi que começou a cura interna. Quando eu comecei a falar, foi quando eu comecei a me sentir bem, sabe? E a minha irmã também. E aí eu comecei a ajudar ela também, porque ela como criança, demorava mais de entender do que eu, né? Para explicar as coisas e entrar as coisas na cabecinha dela, tinha mais dificuldade desse acesso, exatamente por ela ser criança e ter coisas que ela realmente não entendia sobre a vida. Mas a gente, quando foi cuidar do meu pai, já estava com outra cabeça, com outra visão, como ele estava doente, a gente não quis denunciar ele. E quando eu encontrei com o meu pai, eu não sei de onde eu tirei forças, mas como eu já estava indo para a igreja, eu orei muito, pedi muito para Deus, para Deus me dar força, para Deus me dar sabedoria, para Deus me guiar, me direcionar, me fortalecer, me fortificar, me ressignificar, para eu conseguir encontrar com ele e não desabar e não voltar à minha depressão e não me dar uma crise de ansiedade ou crise de pânico por trazer à tona, olhar para ele novamente, trazer à tona tudo aquilo que ele já tinha feito comigo e com a minha irmã, todo aquele sofrimento. E aí, chegou o grande dia da gente ir encontrar o meu pai. Meu pai já estava de cama, meu pai já não estava nem conseguindo andar mais e quando eu vi o meu pai naquela situação, parece que foi a resposta que Deus me deu, do tipo, todo mundo paga pelo que faz uma hora na vida e ele está em cima daquela cama, precisando de mim, dos meus cuidados, era a maior prova de que o mundo estava girando e que agora era a minha vez de fazer coisas com ele, como se eu estivesse pagando como se ele estivesse pagando o que ele tinha feito comigo. Se eu não conhecesse a igreja, se eu não conhecesse a palavra, se eu não tivesse feito amigos bons, se eu tivesse trazido para o meu coração toda a dor, toda a mágoa, a decepção, tudo que ele fez para mim, era um momento ideal de eu fazer ele sofrer, de eu humilhar, de eu deixar ele com fome, igual ele deixava eu e minha irmã, de eu não dar o remédio na hora certa para ele passar mal, de eu ver ele passando mal e ainda rir da situação, de eu maltratar ele, de eu beliscar, de eu fazer tudo que ele fez um dia comigo e minha irmã, eu tive a oportunidade de fazer também, porque ele não tinha ninguém, só eu, porque minha mãe trabalhava, minha mãe não tinha tempo de ficar cuidando dele, então era eu que era obrigada a ir lá e às vezes fazer uma comidinha, dar um remedinho e como ele não estava conseguindo andar, não estava conseguindo fazer as coisas, foi o momento perfeito e quando eu vi o meu pai, eu desabei, eu desabei no choro, comecei a dar crise de choro e ele vendo toda aquela situação, eu olhei para ele e falei, eu sei o que o senhor fazia comigo e com a minha irmã e eu comecei a falar tudo o que eu sentia, mas para ele, tudo o que o meu coração doía, todos os traumas, todas as fomes, todos os constrangimentos, todo o sofrimento, tudo aquilo que estava agarrado no meu corpo era como se eu tivesse pegado assim, feito uma bola e jogado para ele e quando ele recebeu ouvindo de mim tudo o que ele era, tudo o que ele fez, ele começou a chorar muito e começou a me pedir perdão, começou a falar que ele não queria ter feito o que ele fez, que ele foi muito mal, mas é claro, no leito de morte é mais fácil de reconhecer os erros, tem pessoas que não conseguem, ele conseguiu, eu perdoei, porque eu não queria que ele morresse pensando que eu odeio ele, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, eu ainda carrego uma pequena mágoa, porque hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com alguns rapazes, de alguma coisa, mas graças a Deus, eu consegui seguir minha vida, eu consegui perdoar, eu consegui abrir o meu coração para Deus, eu consegui entender quem era ele na minha vida e consegui entender que foi isso que tirou a minha dor, então Deus usou as pessoas ali da igreja para me abraçarem, para me acolherem, para me apoiarem e eu consegui sair de onde eu estava, trazer a minha irmã junto comigo, com muita luz e com muita gratidão. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história exatamente por conta do apoio, porque tem pessoas que vão para a igreja, sofrem e saem da igreja e tem pessoas que sofrem, vão para a igreja e encontram apoio, é a história dessa garota, ela não tinha nada e não tinha ninguém e ela além de tudo tinha raiva, tanto da igreja quanto de Deus, mesmo sem conhecer a igreja de Deus, pelo sofrimento que ela passava com o pai e a partir do momento em que ela se permitiu, mesmo obrigada, ir para a igreja, ela se permitiu as pessoas se aproximarem dela, as pessoas serem amiga dela, ela encontrou um apoio que ela nunca teve na vida e desde então ela começou uma cura interna, por isso que eu trouxe essa história, é uma história de superação, infelizmente ela não teve educação sexual dentro de casa, nas escolas também, obviamente que não, e eu deixo aqui o Disque 100 para quem não tem amigo, quem não tem apoio, quem é abusado pela própria família, para ligar nesse telefone, para fazer uma denúncia, sabe, parece que esse comportamento é difícil, ninguém vai acreditar em você, mas lá no fundo, lá no fundo, sempre vai ter alguém que te apoiar, meu canal, por exemplo, é um lugar que com certeza você vai encontrar uma rede de apoio, pessoas aqui para te apoiar, para te abraçar e para te dizer para você realmente nunca desistir, então manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.